Mais uma vez nós garantimos o Grêmio na Libertadores, no momento na pré-Libertadores, mas temos mais dois jogos pela frente aí, ainda temos chance de brigarmos pelo título, a gente sempre acreditou, vamos continuar acreditando enquanto houver chances matemáticas, e vamos ver o que acontece nesses dois próximos jogos aí, mas acho que o mais importante de tudo, o primeiro passo a gente deu de colocarmos o clube na Libertadores no ano que vem. Tudo bem, Renato? Aqui, boa noite. Bom, o Grêmio está classificado, garantido na Libertadores no ano que vem. Renato, está garantido no Grêmio no ano que vem? Se eu explicasse melhor, por favor, a parte final da coletiva anterior, que você disse que talvez tenha férias prolongadas, em outro momento da coletiva você disse, se eu estiver aqui, já dá para garantir que você estará aqui na disputa da Libertadores no ano que vem? A minha cabeça está nos dois próximos jogos, não posso falar nem sim nem não, eu sou um profissional, sempre cumpri com os meus contratos, não vai ser nesse ano que eu vou deixar de cumprir, eu acho que essas perguntas aqui vocês têm que perguntar para o presidente e para o vice-presidente, eu não tenho resposta ainda. Eu nunca falei que eu queria sair do Grêmio, mas tem coisas para serem conversadas. No momento, a minha cabeça está voltada nesses dois jogos, o Grêmio ainda tem chance de brigar pelo título, o Grêmio tem chance de brigar pelo G4, então o meu pensamento, a minha cabeça está totalmente voltada para esses dois próximos jogos. Eu tenho a minha ideia sobre o Campeonato Estadual, mas quem manda no clube é o presidente e a diretoria, eu tenho a minha ideia, a ideia, ele sabe qual é a minha ideia em termos de Campeonato Estadual, mas um clube grande como o Grêmio, com uma torcida enorme, está sempre disputando tantos campeonatos, é o preço que se paga, é o preço que se paga, mas existe também o bom senso, o bom senso existe, e a Federação Gaúcha não tem o bom senso para isso, essa que é a realidade, ela não tem o bom senso. Então, o presidente, a diretoria, sabe do meu pensamento quanto ao Campeonato Estadual, agora é com eles. Não havendo bom senso da Federação, não há bom senso, o calendário é um calendário apertado. Qual a sugestão de Renato Portalu, qual é a tua sugestão? Eu ia botar os garotos para jogar. Prepara o time, porque é aquilo que eu falo, quem muito quer nada tem, se você botar o time principal para jogar, e não é só o Grêmio não, o Internacional também, mas eu não tenho nada a ver com o Internacional, porque os clubes do interior têm muito mais tempo para jogar. Então, quanto mais rápido começar o Campeonato, para eles é melhor, porque eles estão com o ritmo de jogo e têm treinamentos de um mês, 40 dias, 60 dias. O Grêmio tem 10 dias para treinar tudo, como que faz isso? Aí você bota os jogadores em campo, você estoura os jogadores, e não vão conseguir render, e a cobrança vem. E aí daqui a pouco você não tem o jogador no Campeonato Estadual e pede o jogador para a Libertadores. Então, já que eles querem assim, a minha sugestão, mas eu volto a repetir, quem manda no clube é o presidente e a diretoria. Põe os garotos, esquece o Campeonato Estadual, se preocupe com a Libertadores, até a Federação Gaúcha de Futebol ter o bom senso. Quando ela tiver um bom senso, sentar e conversar e trocar ideias com o Grêmio, ou com a dupla Granal, porque a dupla Granal é o que leva o Campeonato Estadual. Nada contra os filhos do interior, nada. Só que a gente está cansado de saber, são lesões, o jogador não rende, vem as cobranças e você perde o jogador na Libertadores. Então, prepara, traz os garotos antes, tira os garotos, alguns garotos. É a minha sugestão da Taça São Paulo, deixa aqui treinando, começa o Estadual com isso. E vão vendo o que vai dar. E prepara a equipe melhor para o Campeonato Estadual, porque o que é mais importante? O Campeonato Estadual é importante, claro que é importante, mas a Libertadores não é mais importante do Campeonato Estadual. Então, são coisas que tem que botar na balança e pensar. Como não tem o bom senso, bom, aí a diretoria e o presidente tomam as decisões, são deles, entendeu? A minha ideia é essa. Agora, se alguém tem uma ideia diferente, ou melhor, pode dar. Renato, hoje você chegou à oitava classificação à Copa Libertadores como treinador do Grêmio. Enquanto isso é importante para você e sobre o brasileiro, dá para sonhar com o título? Lógico, enquanto houver chance matemática, nós estamos a quatro pontos do Palmeiras e temos seis pontos para ser disputado. Já vi muita coisa acontecendo no futebol. Algumas rodadas atrás, todo mundo já queria entregar a taça para o Botafogo. Então, você vê o que é o futebol. O Botafogo hoje está um ponto na frente da gente. O Palmeiras, o Flamengo, o Atlético estão um ponto na nossa frente. Então, muita coisa pode acontecer. Faltam seis pontos. Enquanto houver chance, a gente vai brigar, a gente vai correr atrás. A gente nunca desistiu. Nós nunca deixamos de acreditar no título. E a gente vai continuar batalhando. E mais do que nunca, eu já peço para o torcedor lotar a arena no domingo. É um jogo muito difícil também. E a gente precisa da vitória, a gente precisa do apoio do nosso torcedor. É o último jogo, não só do Soares, mas do Grêmio, esse ano aqui na arena. Mas é uma despedida que nós temos que dar para o Soares altura do que tudo que ele nos deu a essa condição esse ano aqui de 2023. E a gente precisa dessa vitória importantíssimo o apoio do nosso torcedor. Eu queria que você falasse um pouco sobre o Kaique, como foi a atuação dele, como que ele recebeu a notícia de ser titular hoje, se isso foi uma surpresa para ele, se você conversou com o Grando também para tirar ele da posição. e se o Kaique é o novo titular, pelo menos para essas duas próximas rodadas que restam para o campeonato. Muito obrigado. O Chapecó teve várias oportunidades, o Kaique teve uma ou duas, hoje chegou a vez dele, pelo que ele vem treinando, e para descansar algum jogador, não foi só ele que saiu da equipe, provavelmente até domingo, dependendo do que vai acontecer, outros jogadores vão sair, justamente para rodar o grupo. Tem problema de cartão amarelo, problema de lesão, e problema no bom sentido de dar oportunidades. Jogou o Kaique, foi muito bem hoje, como vinha o Chapecó também, como oportunidades eu dei para o Natan. São jogadores que têm sido sacados nos treinamentos, eu tenho dado oportunidades, agora eu não posso mudar sete jogadores, oito jogadores em uma atacada só. O jogador que faz parte do grupo do Grêmio tem que estar preparado para jogar, não importa contra quem, aonde, ou quando que vai aparecer oportunidade. O jogador tem que estar pronto, a oportunidade apareceu, eles que vão entrar em campo, e eles que vão mostrar para todo mundo, não só para o treinador, para a diretoria, para o presidente, para o nosso torcedor, para vocês da imprensa, se tem condições de começar a próxima partida, não.